E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guabá, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma atualização aqui no nosso canal trazendo a notícia sobre o Josh Lenartovic. No dia 20 de julho, né, já vai fazer mais de um mês, né eu postei aqui que o Josh Lenartovic tinha anunciado que não participaria do Mister Olímpia desse ano ele que venceu um campeonato, inclusive foi um campeonato que o Rafael Brandão estava participando conquistou a sua vaga, estava nomeado, né, entre os qualificados para a Olímpia mas aí chocou a todos dizendo que não ia poder participar por conta de um problema de saúde mas ele não havia especificado qual era esse problema. E agora o Generation Iron postou um vídeo e uma nota, né, dizendo qual foi esse problema. O próprio Josh fez um vídeo, né, uma entrevista com com esse famoso apresentador, eu esqueci o nome dele, ele sempre está apresentando os campeonatos do Arnold Classic Austrália e no Arnold Classic Ohio. Então eles soltaram esse vídeo essa semana e nesse vídeo o Josh explica o que aconteceu com ele e o que aconteceu com ele foi muito grave. Ele teve um tumor na cabeça mais precisamente no crânio, né, foi na parte óssea e não no cérebro em si. Menos pior, né, mas mesmo assim é uma coisa de grande importância a gente não sabe ainda ao certo qual foi o tipo do câncer, a gravidade dele, mas foi feito cirurgia de extração dele e teve complicações nessa cirurgia e por isso ele acabou sendo induzido ao coma. Ele ficou uma semana em coma mas já está se recuperando muito bem de tudo isso e continua treinando, continua se dedicando à musculação porém sem a pretensão mais de competir esse ano. Enquanto tudo isso acontecia também teve o nascimento do filho dele então eu tenho certeza que esse ano foi um ano bem turbulento de emoções para ele, né, por conta dessa doença ter atrapalhado demais ele e por conta do nascimento do filhinho dele. O Josh é um cara incrível, é um cara super família é um cara super simpático, um cara alegre para cima. A gente só pode torcer para que dê tudo certo para que se ele tiver que fazer algum tratamento que tudo corra bem, que esse problema seja solucionado e que se for da vontade dele voltar a competir, que ele consiga voltar a competir porque eu tenho certeza que esse esporte faz parte da vida dele, é a coisa que ele mais gosta de fazer mas também a gente pensa, né, será que depois de tudo isso ele vai voltar a competir mesmo? Um câncer, uma coisa assim, é uma coisa muito pesada, mexe muito com a cabeça da gente e principalmente o nascimento de um filho. Eu sou pai e eu posso dizer com todas as forças que a nossa cabeça muda muito quando você se torna pai você acaba deixando de lado muitos dos seus gostos, das suas prioridades para dar atenção para o seu filho, para a sua família, para ser mais presente eu não sei se depois de tudo isso que aconteceu nesse ano o Josh possa optar por ficar um tempo a mais fora dos palcos ou se aposentar de vez não sei o que vai ser aqui para frente, não sei ainda o que se passa pela cabeça do Josh em relação a sua carreira no fisiculturismo. A gente sabe que a carreira de um atleta é muito árdua, é muito sofrida, exige muitos sacrifícios eu não sei se ele vai pôr a saúde dele em risco novamente e presta bem atenção, eu não estou dizendo que o esporte trouxe esse tumor para ele muito pelo contrário, foi esclarecido nesse vídeo que o tumor foi um problema assim meio que hereditário, o irmão dele, o irmão mais novo teve esse problema também então tudo indica que ele vai se recuperar bem disso a gente espera que tudo dê certo mesmo, que ele tenha uma boa recuperação que siga uma vida longa e saudável e possa aproveitar o seu filho por longos e longos anos, por uma vida inteira, que ele seja muito feliz e se for da vontade dele, Deus permitir que ele possa voltar a competir novamente porque ele é um cara que faz falta no palco, é um cara gigantesco na minha opinião, acho que deve ser um dos maiores bodybuilders da Austrália então faz falta nos palcos, espero que dê tudo certo na vida dele e eu vou ficando por aqui pessoal, qualquer outra atualização sobre esse caso eu trago para vocês e fiquem ligados que ainda hoje tem mais vídeo aqui em nosso canal vou postar o terceiro episódio da nossa lista do Top 6 do Mr. Olympia 2019 as nossas expectativas para esse grande show que já será na semana que vem fiquem ligados, se você gostou desse vídeo, se você gosta mesmo do nosso canal apoie sempre, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até a próxima cavalos, tamo junto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri